Você que começou o seu negócio informal de importação via AliExpress está migrando agora para compras maiores. E quais seriam os próximos passos para você começar a comprar do Alibaba? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui é um canal que fala de importação empresarial. Então a gente vai te dar dicas para fazer a sua importação da China ser muito mais eficiente. Se esse é o seu primeiro vídeo, lembra de se inscrever no canal e se o conteúdo for útil, deixe o seu like aqui. E é claro, se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário, você pode ver que a gente sempre responde todo mundo que deixa a sua participação aqui. Você que já tem um negócio próprio, está pensando em importar ou já importa, é muito provável que começou a usar as ferramentas do AliExpress. O AliExpress nada mais é que um mercado livre internacional. Então lá dentro, quando você digita um produto, ele te mostra diversas escolhas, sendo que cada escolha é de um fabricante ou fornecedor diferente. Você escolhe o produto, adiciona no carrinho, faz a compra com o seu cartão de crédito ou algumas ferramentas até deixam você pagar via boleto. O pagamento é confirmado e eles fazem o envio de um produto ou dois. Você vai esperar algumas semanas, às vezes meses, para receber esse produto e recebe ele em casa após o desembaraço lá na Alphantec. Algumas vezes você tem que pagar taxa, algumas vezes não. Eu não quero entrar no mérito dos detalhes de uma importação pessoa física, porque não é isso que a gente foca aqui no canal. Agora, se você começou assim, como muitos grandes empreendedores e importadores que eu conheço hoje, eu acho que você tem que começar a pensar ou planejar o seu plano de saída. O problema quando você continua comprando do AliExpress, se você já está crescendo, você já deve estar enfrentando esse problema, que você não consegue ter fornecimento suficiente de acordo com a sua demanda de produtos. Ou seja, você vai começar a ter mais pedidos se você começar a divulgar seu site, se você começar a vender mais na sua própria loja do Mercado Livre, e aí você não vai ter produto para entregar. Aí você acaba comprando uma parte dos seus produtos via AliExpress, importando, outras você tem que comprar de importadores, e você acaba não tendo constância nesse estoque. E o objetivo desse vídeo é te mostrar como ou quais são os passos que você tem que fazer para migrar do AliExpress para o Alibaba. Então, a gente já fez um vídeo falando a diferença do AliExpress e do Alibaba. Você pode clicar no link no card aqui em cima e entender um pouquinho mais sobre isso. Mas de uma maneira bem resumida, o AliExpress é para você comprar uma peça, duas peças, que é a sobra dos estoques das fábricas, e o Alibaba são importações empresariais. Ou seja, você vai precisar ter que comprar um lote maior, um lote grande de mercadoria, fazer a importação, pagar os impostos, armazenar esses produtos, e aí sim você entrega direto. O seu cliente não vai ter que esperar lá os 60 dias, ou você mesmo vai ter que esperar os 60 dias para receber esse produto. Você já vai ter um estoque e trabalha só as vendas. Aí você tem até a liberdade de ir para a distribuição, ir para o online, ir em venda porta a porta. Você pode fazer tudo isso, sendo que no AliExpress você não vai ter essa liberdade. E os passos para isso, inicialmente, seria... Você vai sim que eventualmente ter que habilitar a sua empresa no radar, ela vai ter que ter a licença para importar. Então você pode clicar no i aqui em cima para entender um pouquinho mais sobre o que é essa licença para importar. Logo em seguida, você vai ter que começar a buscar um fornecedor da China. E o Alibaba, apesar de não ser o ideal, porque basicamente é uma ferramenta onde você paga, você como fabricante chinês, paga um FII anual e você expõe o seu produto lá. Então não significa que aquela fábrica é boa, de verdade. Existem muitas fábricas boas, mas também existem fábricas ruins. Então não é um parâmetro para você imediatamente comprar. Mas é um ótimo lugar para você pesquisar preços e começar a calcular quanto esse produto custa na China e quanto ele vai custar no Brasil. E para você calcular os preços no Brasil, eu recomendaria você ter um profissional de comércio exterior perto de você. Porque esse profissional vai ajudar a fazer um cálculo simples de quanto vai custar tudo isso aqui no Brasil. Mas quais informações você pode perguntar para os fornecedores para iniciar a base de cálculo no Brasil. Você vai precisar do preço FOB, você vai precisar do peso total, do volume total e do NCM desse produto. Com essas quatro informações, você consegue, junto com o despachante aduaneiro, junto com o profissional de comércio exterior, ou até mesmo com a nossa empresa, a gente pode dar esse suporte para explicar para você o quanto custa esse produto no Brasil. Aí sim, você vai ter base de quanto dinheiro você vai ter que começar a economizar para guardar para esse próximo passo, que seria um investimento numa importação, num lote maior para começar a distribuir. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir aqui embaixo, deixa seu comentário se você ficou com alguma dúvida e até o próximo vídeo.